Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas Estudo e hoje eu vou comentar com vocês duas plataformas que você tem que estar registrado na hora que você vai começar a sua vida acadêmica. Se você está na graduação, mas se você está na pós-graduação e ainda não tem, algo que é muito difícil, é importante que você se registre nessas duas plataformas que eu vou citar aqui hoje, porque essas plataformas são plataformas que vão te ajudar a compilar toda a sua produção acadêmica e vai ser mais fácil encontrar o seu perfil acadêmico. Bom, então sem mais enrolações, vamos falar sobre essas plataformas. A primeira plataforma é a plataforma Lattes. A plataforma Lattes, onde ficam os currículos Lattes, os famosos currículos Lattes dos pesquisadores no Brasil, é uma plataforma nacional que você vai registrar toda a sua produção acadêmica, seja produção artística, patentes, congressos, trabalhos apresentados em congressos, papers publicados, enfim. Tudo que você participar, sua graduação, sua pós-graduação, tudo que você tiver, você vai inserir dentro da plataforma Lattes. Por que eu estou dizendo que alguns alunos de pós-graduação pode ser que não tenham? Porque alguns programas de pós, pode ser que não peçam o currículo Lattes. Mas é interessante que você tenha, porque quando você vai concorrer a um mestrado ou a um doutorado, a maioria dos programas de pós-graduação vão pedir o seu currículo Lattes, a sua produção acadêmica. Não é um currículo vitae, é um currículo extremamente voltado para a vida acadêmica. E o currículo Lattes é o mais utilizado no Brasil, disparado. E fora do Brasil, é utilizado o currículo Lattes? Bom, vou te contar isso logo após você deixar o seu like aqui, caso você ainda não tenha deixado, e se inscrever, caso você não seja inscrito e goste desse tipo de conteúdo produzido aqui no Bolsas Estudo. Se você quiser ver, aqui embaixo também tem uma série de links que podem te interessar, com listas de leituras, produtos que podem te ajudar na sua produtividade estudantil. Então, se você quiser colaborar aqui com o canal, basta utilizar algum dos nossos links de afiliado que tem aqui na descrição. E agora eu vou falar da outra plataforma que é utilizada a nível internacional para você registrar a sua produção acadêmica. A outra plataforma é o Orcid. Essa sigla é Orcid. Se você pesquisar por Orcid, basta você entrar e fazer o seu login. Provavelmente ele vai pedir ali algum e-mail institucional, mas você pode fazer login, acredito, com outros e-mails também, que não seja um e-mail da sua universidade. Você vai ter ali tudo registrado com base nas suas publicações. Principalmente se você tem uma publicação que tenha DOI. O DOI é um código, é um número de registro online, em que fica registrado ali o artigo científico. Ele vai ter esse número, esse código. E a partir do momento que o seu artigo é aceito e tem esse DOI, você coloca esse DOI no Orcid e vai ficar lá registrado que você é o autor. Enfim, vai ficar linkado você como autor, não só você, mas todos os co-autores. Geralmente o que acontece é que quando você vai submeter um artigo na title page, ou na página de título, você coloca o título, o nome dos autores, e junto com isso você também coloca Orcid de cada um desses autores. É útil você ter um Orcid, porque ele vai facilitar essa conexão entre os artigos que você publicou ou os artigos que você co-autor. E também é útil porque as fontes de bancos de dados vão conseguir puxar mais fácil o seu perfil. Uma terceira plataforma, como bônus, que eu vou deixar para quem ficou até o final do vídeo, eu já tenho um vídeo falando sobre ela, é o ResearchGate. É como se fosse uma rede social para pesquisadores. No ResearchGate você também vai colocar os seus trabalhos, você vai compartilhar alguns artigos que você vê com outras pessoas, vai fazer uma rede de interação entre pesquisadores, e uma outra grande vantagem é que você vai ver as citações aos seus trabalhos acadêmicos, quase que em tempo real. Então se alguém citou o seu trabalho e esse trabalho foi publicado, aparecem lá as citações para você. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo super rápido, mas com uma dica que eu acredito que seja muito útil para você que quer concorrer a uma bolsa de iniciação científica, por exemplo, na sua graduação, ou até mesmo se você quiser concorrer a alguma bolsa na pós-graduação. Eu espero ver vocês no próximo vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho